Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, gente, desse canal Rosa de Saron Variedades e dos Artesanatos, né? Rosa de Saron Variedades e dos Artesanatos. Hoje é sábado, gente, quero deixar para vocês aqui a paz de Senhor, que esse dia de hoje seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de muita graça, gente. Estou indo ali com o esposo na casa de um irmão ali, que ele pediu para meu esposo ir lá para olhar um negócio e estou indo ali levar um tapete aqui de uma cliente, gente. Aí parei aqui para falar com vocês um pouquinho, né? Isso aqui, gente, é uma leira, ó, que a gente fez, só que eu vou botar a tela, vou cercar tudo direitinho, que é para plantar, plantar, gente, os coentos, que os coentos estão tão pequenininhos, porque os coentos, gente, estão dentro de uma vasilha ali, e os copinhos já estão cheios, gente, tudo enramado, mas aí eu tenho que pôr aqui, mas só que se botar sem coisa, as galinhas comem. Olha, gente, o viveiro aqui. Deixa eu mostrar para vocês das codornas, que rege espelho, ó. Está assim, gente, que ele ainda está fazendo, mas aqui tem quatro codornas, né? Oi? Ah, estou mostrando aqui a codorna, o viveiro, aí está aqui, assim, aí aqui é a porta que ele botou, e ele vai estar depois mostrando, gente, aí botou isso aqui, porque elas estavam na gaiola, mas não dá, né, gente? Estava muito apertadinho. Aí ele vai comprar mais codornas, vai mandar fazer o viveiro, mandar fazer não, porque aqui foi ele mesmo que fez, não foi, filho? Vem cá falar aqui para o povo. Dá um bom dia, gente. Bom dia, minha gente. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês venham a ter um dia maravilhoso. Aí isso aqui, gente, que ele fez, ó, do comedouro com um pote de creme. É minha amiga Terezinha que cria codorna também, aprendendo com Terezinha, gente. Vai lá no canal dela ver as codornas dela. Breve aqui está cheio. Aí ele fez aqui, aí esse negocinho, aquele marrom com o cordão, para poder botar elas aqui de início, né, mas depois vai estar rejeitando tudo direitinho. Mas o importante é não estar tão no lugar apertado. Aqui está igual as mulheres que antes de costurar, como é que faz? Alinhava. Alinhava. É, aqui está alinhavada. É. Depois eu vou botar os lacrezinhos. Mas aqui, ó, eu já estava ali com ele, que ele estava juntando o lixo. A porta tomática. Vou mudar a porta hoje, que eu vou fazer uma porta de tubo PVC aqui, ó, para abrir para cima, ó. A porta também. Botou aqui, ó. Ele esqueceu a codorna, se mandou. Agora eu gostei, foi do comedouro ali, a gente. Está vendo? Ela bota a boquinha ali dentro, já não fica aí. Cadê a água vazia da água? Você tirou e esqueceu de pôr. Pô, meu Deus, como foi bom fazer esse vídeo. Eu ia matar minhas bichinhas. Espera aí que eu vou trazer para vocês. Para trazer a água, esqueceu. Você pôs aonde? Você estava na mão, não foi, não? Não, não. Aí, minha gente. A água que eu ia esquecer da minha bichinha. Esqueceu, está vendo? Se eu não viesse fazer o vídeo, a gente ia sair, as bichinhas ficar aqui com sede. Então, minha gente, aqui. Aqui, gente, tudo aqui é reciclado. Aqui é uma garrafinha de refrigerante. Eu não tomo refrigerante, eu comprei o refrigerante, joguei o refrigerante fora. O doce eu como. A margarina, o refrigerante. E aqui? Toma assim, gente. Não toma muito macinho. Pouco, não. Aí. E aqui tem uns furinhos, está vendo? Depois você ensina a fazer. Pessoal, a gente vai lá no canal. Vai lá no canal Crente na Seara que ele vai estar mostrando como é que faz, gente. Ali, o bebedouro, olha lá, ó, gente. Está vendo? E a cor que ela vai bebendo na água. Aí, gente, o bebedouro, está vendo como ele fez aqui, ó? Ó, ó como é. Aí só cai mesmo a água que precisa. Está vendo? Quando ela, no que ela vai bebendo, vai derramando, vai caindo dos furinhos. Está vendo, gente? Ele vai estar mostrando a vocês. Aqui é o comedouro. Tudo, gente, aqui é reciclado, viu? A gente tem que aproveitar o que a gente tem. Aqui, ó, como fica. E a água não derrama, gente. Só derrama na proporção que ela vai bebendo. Aí vai derramando. Entendeu? Em breve eu vou fazer. Vou ter que fazer três. E aí ele vai fazer mais. Olha lá, ó. As bolinhas da garrafa. Porque a água vai descendo. Aí a bolinha da garrafa vai subindo. Vendo, gente? Então o negócio é esse. A gente aproveitou o que a gente tem. Aí foi creme. Né? Que não há. Porque não é questão de comprar, não, gente. É porque a gente tem um jeito de fazer. Já evita de estar jogando as vasilhas fora. O dia ele quer gastar com os bebedouros, já compra a cordona. Já compra outra cordona, ó lá. Aí ela bebendo, gente, ó. Deixa eu ver. Vou mostrar vocês ali se ela chegar para beber. Ela foi lá beber. Essa porta foi retada. Eu tive que... Aí, gente, está vendo? Olha, olha. Ela bebendo. Aí, está vendo? Chegou ali, bebeu a água dela. A água não molha. O viveiro. Sempre vai ficar limpo. Fica sequinho o viveiro. Está vendo? Vai ver a água limpa. Vai ver a água limpa. Vai ver a água limpa. Mas outra aqui, ó. Isso aqui estão dores para sair, ó. Vem. Elas aí. As cordonas. Minha amiga Terezinha. Está vendo, Terezinha? Aqui, olha o viveirinho aí, ó. Ela chega mais dores. Aí, olha o bebedouro aí que ele fez, ó. Ele vai estar ensinando lá no canal, o crente na Seara, a fazer esse viveiro aí, ó, gente. Está vendo? Você pode estar fazendo até para galinha. Você cria, já faz naquela vasilha grande. Aí, elas comendo. Está vendo a comida? Derramou aí porque também ele... Botou cheio. Botou cheio. Mas ela bota a cabecinha dela aí e come. Olha, gente. Está vendo? Que legal. E aqui, gente. E aí, a leira que eu mostrei para vocês agora. Está vendo? Aqui, essa terra é boa, gente. Aí, aqui eu vou plantar meu coentro, minha cebolinha. Hortelã não. Porque tem muito hortelã aqui. E aí, no ano que vem, a gente vai plantar feijão e milho, gente. Não, a gente... Porque tem que ter a data. Aqui é batata. Aqui é batata. Aqui o rapaz que plantou aqui, se não tem batata, não. Aqui é de aipim, gente, o pé. Agora, o aipim é igual a mulher grávida. São nove meses. Quase um ano para nascer. Para comer o aipim. Aí, tem que baixar por lá. Vai, mãe. A paz do Senhor. Vai, irmã. Bora lá, Lolo. Vamos lá. Não pegue quebrado, não. Aqui, depois, tem que dar um acabamento nessa... Olha, gente. A gente... Eu peguei um bloco ali. Acabamento. Se o pastor estiver vendo... Peguei um bloco aqui, viu, meu pastor? Para fazer um artesanato aqui. O Regi entrou por ali. E aqui é abóbora, gente. Que a... Os mandeus ali, a gente. Abóbora. Mostra abóbora para o povo aí. Aqui mesmo, já. A abóbora. Está vendo? O homem ficou assim, olhando. Para daqui a pouco não pensar aqui. Não, o bloco. Cadê? O homem também. Aí, gente. Está ali capinando. Aí, gente. Aqui, ó. Já está chuviscando. Aí, vem eu com meus sacos, gente. Com minhas garrafas pet. Que eu fui ali pegar para fazer as reciclagens. Né? E ali, foi ali... Na casa do irmão. Que ele foi tirar. Que o irmão tem problema, né? Que ele deu derrame. Tem problema. Aí, Regi foi fazer um... Cozinha ali, onde ele faz a fisioterapia, gente. Que a abelha que pegou ele, ele ficou assim. Tem que ter uma bênção para a gente. Mas não vou contar para vocês agora. Deixa-se concretizar primeiro. Para poder a gente falar. Aí, agora eu vou para casa, que eu vou lavar umas roupas e ajeitar algumas horas. E ajeitar algumas coisas. Viu, gente? Estamos entrando aqui. Aí, depois a gente se fala. Vou olhar a minha abobrinha. Cozinhar. Uma carrinha para almoçar. Tchau, gente. Fica com Deus. Dá tchau ao povo aí. Tchau, minha gente. Deus abençoe, viu? Tchau.